Bom pessoal, tá começando o programa Turma da Pacaraca, já começamos com o desafio. Desafio hoje. Exatamente. Agora. Agora. Manda. Barrum e pepita aí pessoal de casa, prestem atenção. A mãe do João teve cinco filhos. Cinco. A mãe do João teve cinco filhos. Lá, lá, lé, lé, li, li, ló, ló, qual era o nome do quinto filho? Rapunzel. Não é não? Não me dá. A mãe do João teve cinco filhos. Sim, ok. Lá, lá, lé, lé, li, ló, ló, qual o nome do quinto filho? Ah, já sei. Ah, sim, eu sei. Sabe? Fala. Não, você é barro. Eu vou falar, posso falar? Vai, vai. João. Finalmente, acertais. A mãe do João teve cinco filhos. Lá, lá, lé, lé, li, ló, ló e o João. Tá começando, pra você rir, se divertir e assistir desenho, o programa Luma da Pacaraca. Uhul. João. João. Quem acertou? No ar. Rádio Pacaraca. Um oferecimento. Óculos marrom. Pra você ver tudo, marromenos. E olha a hora, ora, 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 olha a hora. Faltam dois minutos, pra daqui a pouco. Bom, e vamos então hoje, ver se tem algum ouvinte lá. Opa, já está tocando. Vamos ver quem... Alô! Alô! Quem fala? Barrum? Você de novo, Barrum? Yes, me entendo. Tudo bem, Barruzinho? Tanks, 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 tanks. E zero mate. Ah, muito bem, Barrum. Como é que está você? Está bem? Estou bem, graças a Deus. E qual é a música que você quer pedir hoje? Quero pedir a música Baby que Amarrou o Pé de Nylon. Como é que é o nome da música, Barrum? Baby que Amarrou o Pé de Nylon. Vixe! Mas, Barrum, essa música não existe, Barrum. Claro que existe. De onde já se viu? Baby que Amarrou o Pé de Nylon. Essa música não existe, Barrum. Claro que existe, tá? Ô, garotinha, mais uma vez eu peço desculpas a vocês aí, tá? Esse nosso ouvinte aí vem com cada um, mas ó, essa música Baby que Amarrou o Pé de Nylon não existe, Barrum. Claro que existe, vou mostrar. Baby que Amarrou o Pé de Nylon. Ih, que música é essa? Vou provar. Vou te provar que existe, garoto. Viu, garotinho? Essa aqui, ó. Baby que Amarrou o Pé de Nylon. Eu tô tão feliz porque hoje o nosso colega Amendoim está por aqui, nas aras dele. É. Olha aí, ó. Oi, Amendoimzinho. Tudo bem? Olha só, pessoal de casa. Eu trouxe meu pet. Não acredito. É. Trouxe pet? O que é pet? Pet é animal de estimação. Ah, é um oibodizinho. Muito bem. E é o seu, é um cachorro? Não, ó, tem cara de cachorro, olho de cachorro, pata de cachorro, orelha de cachorro, focinho de cachorro, mas não é cachorro. Já sei o que é? É o clone do cachorro. Não. Não, Barrum, inclusive ele tem o xixuzinho de cachorro. Hein? Não, esse foi eu que fiz. Espera aí, espera aí. Se ele tem pata de cachorro, tem pelo de cachorro, tem focinho de cachorro, ele não é um cachorro? Como é que é? Ele é o que então? É uma cachorra. Vem pro nosso programa só pra confundir a gente. Rapaz, é gaiato. Ô, amendoim! E aí E aí E aí E aí E aí